Pessoas, e aí, tudo em paz? Maravilha! Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial e esse tutorial eu vou fazer uma propaganda minha e vou ajudar o pessoal que está se preparando que eu sei que essa época tem muita prova, muita gente que vai fazer teste de aptidão, então eu vou mostrar aqui que aqui no link, aqui no site, também tem muito material para você estudar de provas antigas, tá? Então repara você vem aqui no tutoriaisemusica.wordpress.com e aí aqui em cima, onde tem essas tabs todas tem aqui no canto direito a tab links, tá vendo? Clica aqui na tab links e aí repara o que vai aparecer links interessantes. Logo a primeira testes de aptidão da USP, provas e gabaritos de 2006 a 2013, tá? Dá um clique clique nisso aqui. Aí ele abre em outra janela, tá? Porque, ó, você fica com a sua janela aqui, original para você, outra aba na verdade, né? Não é janela você fica com a sua aba original ali então logo aqui, ó, ele já vem mostrando aqui vestibular. 2014 é só informação, porque não passou ainda aí então você tem, ó, 2013, 2012 vou clicar aqui em 2013 foi um que eu já preparei aqui um tutorial para a gente fazer, tá? Então dá um cliquezinho aqui em 2013 e aí exame de aptidão 2013 prova teórica e gabarito, tá? Primeiro eu vou clicar na prova teórica aqui ele já tem, ó, todos os áudios que ele usa, tá? De ditado então pra você que tá, pô, eu não sei como é que faz um ditado eu nunca vi, eu tô na dúvida, é assim, é assado aqui, ó, certo? Vários exemplos e pra cada ano desse aqui tem vários pra gente praticar é ótimo porque inclusive aqui, ó, a USP coloca prova A, prova B e prova C então pra cada pra cada ano desse aqui a gente tem pelo menos três possibilidades, tá bom? então o que é que precisa fazer? Claro que quando você for fazer a prova somente uma vai aparecer ou você vai fazer a da A ou da B ou da C mas pra gente praticar vale tudo então clica aqui, ó, prova teórica ele abre novamente uma outra aba, tá? a sua antiga tá aqui e a original tá aqui também então vamos nós logo a primeira questão ele coloca a do ditado tá? a percepção então, ó é... ditado melódico 1 a 3 percepção musical a gente vai fazer aqui o 1, tá? ditado melódico a uma voz o ditado será repetido oito vezes sempre precedido por dois compassos com pulsações metronômicas observe que a primeira nota já está escrita na partitura abaixo se desejar utilize como rascunho a página 8, tá? olha o que acontece ele já está informando aqui que a primeira nota é a nota mi tá? já está informando qual é a altura porque às vezes a gente fica ah, meu Deus será que é esse mi? será que é uma oitava acima? será que é uma oitava abaixo? então aqui ele já resolve vários problemas e ele já diz que é um compasso ternário ternário simples tá? então o que a gente vai fazer aqui agora? volta na página anterior que está aqui na aba aqui e vamos pegar esse da prova A ditado a uma voz que é o item 1 tá? ele diz que vai tocar oito vezes tá? e quando eu cliquei ele já tocou a primeira ele contou o metrônomo duas vezes dois compassos ternários e aí começou a tocar a primeira nota foi a nota mi que já estava escrita tá? a minha orientação é escute bastante escute bastante não escute a primeira vez tá? com bastante atenção porque aí você consegue pegar um pouco do contorno melódico isso foi o que eu consegui pegar até agora agora atenção porque ó o mi fá na armadura que a gente está aqui ele é um semitom e o que ele tocou no começo foi um tom então eu preciso colocar um sustenido aqui tá? atenção pra isso isso aqui é uma melodia que está no campo harmônico menor vamos ver o restante vamos ver o restante vamos ver o restante vamos ver o restante Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fazendo está certo. Aqui, essa nota é pontuada. Aqui, fazendo análise disso aqui, a gente está com uma alteração, que é o Fá sustenido, campo harmônico de Sol maior, só que ele está em Mi menor. Isso. Mas, a gente voltando para cá, a gente vê que tem o gabarito. Então, é só você clicar e corrigir para ver se o que você fez está certo. Campo harmônico menor, hein? Vou tocar de novo. É muito comum, em teste de aptidão, o pessoal usar o campo harmônico menor para ver se você está atento às alterações. Aqui, ele ainda foi fácil. Ele colocou na armadura de Dó maior, você só tinha uma alteração aqui. Então, tem vezes que ele colocou umas armaduras com bemóis e que a alteração é justamente você colocar o B quadro. Então, fica esperto nessas coisas aí. Algumas vezes você vai ter que colocar o Sostenido, algumas vezes você vai ter que colocar o B quadro. Mas, é isso aí. Fica esperto. Beleza? Então, essa foi só para chamar a atenção. Aqui tem, para quem quer praticar ditado, muito ditado aqui nos tutoriais. É só clicar na aba Links, e aqui Links Interessantes. E tudo que você vier aqui... O cara está tocando aí ainda. Mas, você tem aqui, 2011. Ditado. Ah, uma voz, duas vozes. 2008. Ditado a uma voz, a duas vozes. Certo? Então, tem tudo. Ditado de intervalo, progressão. Tem tudo para estudar aí. Tá? Eu tive o cuidado de sair arrumando tudo para ficar o mais simples para você. O meu objetivo, volto a dizer, não é lhe deixar um músico maravilhoso. É lhe dar condição de ingressar em uma boa escola. Ok? Maravilha, moçada. Aqui foi Carlinhos Veiga com mais um tutorial. Espero que vocês tenham gostado. No próximo, eu vou continuar com as sequências numéricas. Ok? Valeu. Forte abraço. Até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Já fui.